Então eu vou falar pra vocês aqui sobre o tutorial prometido sobre a luz azul, os benefícios da cromoterapia e da luz azul e como fazer uma luz azul em casa nesse momento. Pra nós não precisarmos sair pra comprar e dá pra gente fazer de uma maneira bem simples e fácil a nossa luz azul pra que nós possamos ter, obter os benefícios pra nós. E também pros nossos animais de estimação da cromoterapia na luz azul. Então nós vamos utilizar aqui, nós podemos pintar a lâmpada que nós temos em casa ou nós podemos utilizar bexigas correspondente aos chakras, como vocês podem ver. Tem o chakra, né? Desde a base ali sou vida, né? Vermelho. Fluo é o chakra laranja. Sou poder, o plexo solar, o amarelo. Sou amor, né? O cardíaco que podemos ser representados aí pela cor rosa ou verde. O laringe, o azul. O lilás e o roxo ali, né? Vejo claramente, sou conexão. Nós agora vamos falar aqui sobre o tutorial rápido, então, sobre o azul. O laringe, que nós fizemos semana passada vídeo sobre todos os benefícios do chakra azul. Lembrando que as pedras, né? Os cristais azuis também, né? Fazem a cromoterapia, nos auxiliam também no reiki, além da terapia com os cristais. Bom, então eu vou explicar aqui pra vocês, tá? É... que nós vamos usar bexigas, uma coisa bem simples. Ou quem tiver tinta em casa também, pode usar tinta. Bom, então, determinando aqui as cores dos chakras, nós podemos utilizar as cores das pedras, né? Dos cristais. O orgonite aqui também. E podemos utilizar aqui as bexigas para que nós coloquemos na lâmpada. A lâmpada que nós tivermos em casa, tá? Ou, se não tiver a bexiga e tiver algum esmalte de unha também, serve pra pintar a lâmpada. Ou uma tinta, enfim. Eu tenho as bexigas aqui, aí eu vou ensinar pra vocês aqui de uma maneira facílima como que nós vamos fazer. Então, aqui, ó. É... todo mundo, né? Tem uma tomada em casa, né? Ó. Que pode ser também, né? Aquela ali, a tomada que tá na parede. Ou essa tomada aqui, que é uma extensão, né? E aí, nós podemos pegar um receptáculo, né? Que muita gente chama aí, a gente conhece como bocal de quê? Abajur. Ou seja, você pode pegar um abajur aí, gente, né? Não usa todos os abajures normalmente da nossa casa. É pra decorar, né? Então, pega um abajur simples que você tiver, um receptáculo. E aí, pode estar até no abajur. Porque aí é só você colocar do seu lado o abajur. E você vai pegar uma lâmpada. É bom, lembrando que a lâmpada é bom ser de LED. Por quê? Essas daqui, ó, são de plástico. Então, não tem perigo. Se cair, enfim, não vai dar caco de vidro. E também, ó, o LED não esquenta. Ou esquenta o mínimo possível. Diferentemente das lâmpadas antigas. Então, a gente vai colocar aqui, né? A gente coloca aqui na nossa tomada. Seja ela qual for. Adaptando aí o que a gente tem em casa. Pra gente não precisar sair pra comprar nesse momento. E pronto. Mas aí, vocês vão me falar. Ah, mas aí a lâmpada é branca, né? É. E os chácaras, as cores dos chácaras são, né? Vermelho, o primeiro. Segundo, chácara, laranja. O plexo solar, amarelo. O cardíaco, rosa e verde. O da garganta, né? O laríngeo, azul. E o da visão e o da conexão, né? O roxo e o... Violeta, né? O violeta e o roxo. Porém, vocês podem ver que eu tenho até a bola azul aqui, né? A bexiga. Eu não tenho o violeta e o roxo. Mas tudo bem. Nós vamos aqui focar hoje. Pelo menos temos algumas opções aí de cromoterapia, né? Então, aqui, ó. Eu peguei a bexiga. Ó, peguei a bexiga. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui tampando a lâmpada. E essa parte aqui, ó. Não dá pra entrar na bexiga. Então, eu cortei essa parte aqui. O bico da bexiga. Onde a gente coloca a boca ali pra encher. E deixei só essa parte aqui de trás. Tá? E aí, ó. Segura aqui pra mim. Apoia na mesa. Isso. E aí, a gente vai vestir a lâmpada, tá? Vamos ver se eu consigo de primeira aqui, ó. Mas foi super... Ó, vestir, ó. Vestir a lâmpada. Ó, e depois a gente dá uma ajustada aqui. E pronto. E pronto. A nossa luz aqui, ó. Azul, feita de bexiga. De cromoterapia. Tá pronta. E nós podemos utilizar essa luz pra meditar. Ou mesmo durante 30 minutos aí. 10 minutos antes de dormir. Pra nos acalmar. Porque a luz azul, né? Serve pra acalmar. Diminuir. Equilibrar a frequência cardíaca. Frequência respiratória. Então, é muito bom pra todos esses desequilíbrios emocionais. De medo. Insegurança que nós estamos tendo. E também pra nós conseguirmos meditar melhor. Respirar melhor. Dormir melhor. Ter qualidade. Tanto no nosso sono, quanto no nosso dia a dia. Nós podemos utilizá-la em alguns momentos do dia. Num processo aí. Meditativo. Num alongamento. É... Ou num carinho. Numa massagem com o nosso animal. Nós podemos, tanto nós, humanos. Quanto os animais. Nos beneficiarmos dessa luz azul. Tão simples a gente fazer nesse momento, ó. Super simples. Mais simples que isso, né? Impossível. Aí, ó. Então, nós temos aí a nossa luz azul. E nós podemos pintar a lâmpada de outras cores. É... Para o chakra que nós queiramos, né? Focar nesse... No momento. Equilibrar. Ou nós podemos, se tivermos aí bexigas em casa. Utilizar também a bexiga pra fazer essa super fácil cromaterapia. Então, lembrando que o chakra azul é o chakra correspondente ao laríngeo, ao nosso chakra da garganta. A glândula, ali, tireoide. Ao gânglio cervical superior. E a cromoterapia, então, por sua vez, é a terapia das cores. É um tratamento complementar às outras terapias. E a terapia convencional. Pode ser chamado também de terapia holística, né? Que visa o indivíduo aí como um todo. São ondas, então, emitidas pelas cores. Como na música tem os hertz, né? Nas cores tem as ondas também. Atuando nas células do nosso corpo. A terapia das cores, então, atua nas células do nosso corpo, melhorando o nosso equilíbrio, na sua harmonia entre o corpo e a mente. E cada cor, como cada chakra, representa uma função terapêutica diferente. Podemos usar também as cores em uma diversidade de instrumentos. Lâmpadas coloridas, como nós vimos agora. Roupas também. Alimentos pela sua cor. Janelas coloridas. Água solarizada com os cristais de cada cor. Paredes também de nossa casa. Até no feng shui, né? Pra harmonização e equilíbrio do ambiente. E tem benefícios diversos as cores. Trazem uma sensação de bem-estar. E até de alívio. De sintomas de algumas doenças. Como pressão alta e depressão. E principalmente a luz azul. Como a cor do céu. Da verdade. Da devoção. Da intuição. Enfim, da meditação. Como eu havia falado. Que é muito boa pra nós conseguirmos meditar. A luz azul traz, então, o equilíbrio e a calma. A bondade. A pureza. O controle do nosso emocional. A sociabilidade que precisamos nesse momento. O amor à família. O companheirismo. E a limpeza também de ambientes. Propicia os estudos e a sensibilidade. Tem vários efeitos sobre o corpo. Como nós havíamos falado. Reduz e equilibra a frequência cardíaca e respiratória. Reduzindo a pressão sanguínea. E libe, então, a descarga de adrenalina. Tem um efeito hipnótico no sistema nervoso central. Como reduz o ritmo cardíaco, respiratório e do sistema nervoso central. Ela ajuda também a recarregar as nossas energias. A recarregar a nossa bateria. A luz azul pode nos auxiliar muito também nas dores. Ameniza cólicas, dores articulares, musculares, enfim. E, como nós também já havíamos falado, podemos utilizá-las no vestuário. Traduzindo aí pela luz azul serenidade. Passividade, passividade, acolhimento, paz, receptividade, calma, confiabilidade, tranquilidade. Então, vocês podem ver que tudo tem a relação. Tanto o rei, lá em cima, como o primeiro símbolo e principal, o chokurei. A harmonização dos chakras e os plexos nervosos que nós temos no nosso organismo. Que descem do cérebro e percorrem toda a nossa coluna vertebral. Se ramificando em deltas para enervar toda a nossa musculatura esquelética e a nossa musculatura lisa. Como eu falo tanto aí na acupuntura e nas terapias naturais que eu realizo com os animais e com os humanos. Exemplificando aí esses plexos nervosos que descem lá do cérebro. São carreados pela nossa coluna. E se ramificam em deltas para enervar a nossa musculatura esquelética e a nossa musculatura lisa. E da funcionalidade e vida para a nossa musculatura e para os nossos órgãos internos. Então, o quinto chakra. O chakra laringe da comunicação. É a nossa relação com o mundo por meio da palavra. É correlacionado com as vértebras cervical. As glândulas, então, tireoide e paratireoide. Garganta e cordas vocais. É o centro, então, de harmonia, equilíbrio, confiança e compreensão. Desequilíbrios nesse chakra podem acarretar problemas na garganta, na tireoide, na digestão, no ganho ou perda excessiva de peso. A cianita azul, então, por exemplo, é uma pedra correspondente ao chakra laringe. É uma pedra azul que nós vamos falar dela em outros vídeos mais à frente. É uma das opções que nós podemos usar aí também associando a nossa luz azul. A M-morfita também é uma opção de pedra do chakra laringe. O quartzo azul também é uma outra opção. Vou mostrar minhas pedras para vocês que eu utilizo no chakra laringe. Porém, quem não tiver esse cristal em casa azul pode fazer essa lâmpada utilizando a cromoterapia com os benefícios aí da cor azul, da luz, da emissão da luz. Ou também qualquer cristal branco ou qualquer cristal transparente pode utilizar juntamente ou não com a lâmpada que vai obter um equilíbrio restaurador no seu organismo. E nós vamos falar em outros vídeos sobre as pedras. O que cada pedra representa. Focando agora nas pedras azuis do chakra laringe. Como nós já focamos em vídeos anteriores, no chakra cardíaco. Falamos um pouco das pedras verdes e das pedras rosa clara, que são as cores do chakra cardíaco. Nos próximos falaremos dos cristais do chakra da garganta. Dê um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!